Muito bom dia, mais um bom dia com oração. Todos os dias estamos aqui refletindo sobre a Palavra de Deus e orando para a gente ter um dia bem abençoado, um dia de força, de vigor, de esperança, que está tão em falta diante do mundo que a gente vive, né? Mas nós estamos aqui, você está diante de mim. Não desliga não, vai até o fim, você não vai se arrepender. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, toque no sininho para você receber as notificações e indique para todo mundo, porque todos os dias, começar o dia refletindo e orando é bom demais. Traz para a gente significado para cada decisão. Hoje, quero pensar com você num provérbio de Salomão, que está no capítulo 1, versículo 23. E Deus vai dizer através de Salomão, Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. O que Deus pensa? O que Deus entende? Como Deus agiria na situação A? Como Deus agiria na situação B? O que Deus faria para me trazer mais paz? O que Deus faria para resolver o meu problema conjugal? O que Deus faria para eu ganhar mais dinheiro e pagar minhas contas? E ter o suficiente até mesmo para abençoar alguém? O que Deus faria em prol da minha vida, em relação ao meu destino profissional? Vou continuar na empresa? Vou montar um negócio? Qual é o pensamento de Deus? A Bíblia diz que o Senhor tem um pensamento que a gente não alcança. É um pensamento que vai além da nossa possibilidade. Diz que Ele é onisciente, ou seja, Ele tem ciência de tudo. Agora, é esse Deus que vai dizer, Se acatarem minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Deus está prometendo trazer para a gente os seus pensamentos, as suas ideias, a sua criatividade. Uma capacidade de decidir com 100% de vitória, 100% de resultado. Mas qual é a condição? Se acatarem a minha repreensão. O texto de Salomão não diz, Se você acatar o meu elogio, se você acatar o meu momento de festa, se você acatar o meu momento de bonança, se você acatar o meu apoio, se você acatar o momento em que eu faço tudo dar certo para você. Não, não, não. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus vai revelar os seus pensamentos, que Deus vai mandar espírito de sabedoria para quem acata a repreensão. Ora, se alguém está sendo repreendido, duas coisas devem ter acontecido. Ou essa pessoa, ela fez bobagem, ou ela está prestes a fazer. Ou ela errou, ou ela está pensando em errar. E aí, Deus manda de alguma maneira uma repreensão. Às vezes usa alguém, que diz para você, Não faz isso não, para com isso, não segue esse caminho, não é por aí. Às vezes, não usa ninguém não. Às vezes, a própria palavra de Deus já te diz o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, o que é lícito e o que não é lícito, o que vale a pena e o que não vale a pena. Mas quantas pessoas que não querem a repreensão de Deus? Talvez, uma palavra boa para definir essas pessoas é a palavra idólatra. Ué, mas eu pensei que idolatria fosse quando a gente fala de uma pessoa que faz postes ídolos, faz altares a deuses. Não, não, não. Esse tipo de visão de mundo é mais oriental. No mundo oriental, realmente, é uma cultura de postes ídolos, de altares, muito grande. Mas, na nossa cultura ocidental, a gente decidiu idolatrar outra coisa. A gente decidiu idolatrar o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos, o nosso querer, a busca pelo prazer, pelo reconhecimento, pelo aplauso, pela luxúria, pelo erotismo, pelas conquistas pessoais. E, então, é nesse momento que a Bíblia fala assim, pode parar. Pode parar, porque senão não vai dar certo. Pode parar, porque senão não vai ser bom. Pode parar, porque senão você vai sofrer. Pode parar, porque senão isso vai te trazer problemas. Querido, eu queria te dizer uma coisa. Você precisa ouvir a repreensão do Senhor se você quer espírito de sabedoria e se você quer os pensamentos de Deus para a solução da sua história. Muitos de nós não gostamos de repreensão. Não gostamos de repreensão de ninguém. Não gostamos que ninguém fale nada conosco que nos contrarie. E não gostamos nem que Deus fale para a gente o que não vale a pena. E é por isso que quando a Bíblia diz assim, não faça isso, a gente fala assim, mas eu quero. A Bíblia diz, isso é errado. A gente diz, não, agora não é mais não. Foi, agora não. A Bíblia diz assim, isso não é bom. E a gente diz assim, não era, agora é. A Bíblia diz assim, isso é um erro. E a gente diz assim, não, não, não. Isso aí é religiosidade. Querido, qual é a repreensão de Deus sobre a tua vida hoje? O que você não pode fazer hoje? Ou o que você vai ter que fazer para resolver o que você fez ontem, fez outro dia e que não foi legal? Bem, que o Senhor mande do seu espírito de sabedoria, que o Senhor mande do seu pensamento sobre a tua vida. Vamos orar nesse momento? Pai amado, muito obrigado por esse momento de reflexão, de carinho, de amor, em que a gente desfruta da tua presença. Pai, nós acreditamos que tu estás no controle. E nós acreditamos que quando o Senhor está no controle, se a gente for servo, for submisso, vai tudo dar certo. Mas às vezes, mesmo a gente acreditando que o Senhor está no controle, a gente tira o controle da tua mão, porque a gente não ouve a repreensão, não ouve o questionamento, não ouve o conselho, a orientação do Senhor. Senhor, Pai amado, perdoa os nossos pecados, muda a nossa vida, nos ajuda a enxergar a vida como ela é, a luz da tua verdade, não a luz da nossa mania, a luz da nossa experiência, a luz dos nossos conceitos, porque reconhecemos que muitas vezes são equivocados. Senhor, temos coisas para decidir essa semana, temos coisas a fazer essa semana, precisamos da tua intervenção. dá-nos, ó Deus, luz para iluminar cada situação, dá-nos, ó Deus, sabedoria, discernimento para cada situação. Senhor, arranca de nós a nossa vaidade de não te ouvir, e coloque em nós a sede por te servir e te obedecer. que os nossos pensamentos sejam os teus pensamentos, que as nossas vontades sejam conduzidas pela tua vontade para a gente, porque aí nós encontraremos a sabedoria e a alegria. vem sobre nós agora, nos dá uma semana poderosa, em nome de Jesus. Amém. que bom orar com você e pedir a Deus que nos abençoe. Todos os dias estamos aqui. Se inscreve no canal, marca no sininho para receber notificação, e por favor, copia esse link e manda para todos os seus amigos. Estaremos aqui até amanhã. Eu espero você. Que Deus te abençoe. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você. Eu espero você. Vamos juntos. E aí